Por que a logística e o Supply Chain são importantes? Empresas de sucesso não podem operar em um silo. Eles precisam coordenar as decisões entre suas funções internas e precisam também colaborar com os seus clientes e fornecedores. Isso é porque cada empresa é apenas um elo entre a cadeia de suprimentos. E toda a cadeia de suprimentos é tão forte quanto o seu elo mais fraco. Então o gerenciamento da cadeia de suprimentos é mais que um trabalho. Eu posso dizer assim, a cadeia de suprimentos é uma filosofia. É uma maneira de entender como a empresa cria valor e como ela se conecta ao resto do mundo. A adoção dessa visão de sistema começa com o aprendizado das ferramentas, das regras de linguagem do gerenciamento da cadeia de suprimentos. Tenho tido a sorte de ver os benefícios que as empresas podem obter no gerenciamento das suas cadeias de suprimento, agindo de maneira correta. Na conferência, nós queremos exatamente mostrar como é feito. Serão apresentadas na conferência ferramentas essenciais para implementar o gerenciamento da cadeia de suprimento e da sua própria empresa e clientes. Na conferência, serão explicadas como o gerenciamento da cadeia de suprimentos pode ajudar a reduzir os custos da sua empresa, melhorar o serviço e aumentar também os seus lucros. E vamos dizer assim também que na conferência, a conferência vai ajudar exatamente o que queremos quando estamos gerenciando a cadeia de suprimentos. E vejam bem, a entrega desses cinco direitos todos os dias exigem um planejamento cuidadoso e a execução consistente da operação de logística. E eu acredito que a gestão da cadeia de suprimentos é realmente a chave para o sucesso da maioria das empresas. Eu estou confiante que a conferência vai ajudá-lo a tomar as decisões corretas relativas às atividades do supply chain e, por que não, adicionar a logística. Por isso, nós vamos mergulhar nesses assuntos na conferência e vamos implementar conhecimentos e compartilhar também as informações. Por isso, eu convido todos a vocês a participarem da conferência Olho na Logística. E como eu já disse algumas vezes e também eu tenho certeza que vocês sabem disso, grandes empresas dos sete maiores estados, onde tem importadores e exportadores, eles estão utilizando os portos do sul. Por isso, ao invés de criar esta conferência em São Paulo, nós trabalhamos e estamos persistindo para realizar a conferência de Olho na Logística aqui em Curitiba e eu tenho certeza que você participando, nós vamos poder compartilhar muitas informações. Por isso, mais uma vez, eu te convido, venham participar da conferência de Olho na Logística. Muito obrigado.